E aí gente bonita de meu Deus, aqui quem fala é o seu mestre de xadrez, Thiago de Almeida. Hoje eu tô aqui pra anunciar o ano gambatê, ou melhor, o ano japonês. Gambatê significa ter o seu máximo, se empenhe, lute, e essa é a temática e a ideia do torneio de 2024 aqui no Shopping Royal Plaza. Esse ano nós vamos trazer para os nossos filhos, pais e simpatizantes do esporte que é o xadrez, essa garra, essa luta, essa perseverança pra transformar o seu ano num ano de glória e muita luz. Eu sou o mestre Thiago de Almeida e hoje eu quero que você venha comigo para entender como vai ser o ano gambatê. Esse ano nós vamos homenagear o país mais antigo do mundo, que é o Japão. O Japão tem as suas tradições e pra contar um pouquinho dessa história, nosso tema será baseado nos 12 samurais mais importantes da cultura japonesa. O primeiro torneio que será realizado é o torneio Tomoi Gozen. Tomoi Gozen foi a primeira mulher na história a ser uma das mais importantes samurais e em homenagem a ela, no dia 28 de janeiro, a partir das 14 horas, aqui no Shopping Royal Plaza, nós vamos ter o nosso primeiro torneio que abre os eventos de 2024. Para se inscrever e conhecer as modalidades que existem no torneio, basta acessar o link da bio do Instagram ou o link do Facebook ou o QR Code que aparece logo aqui abaixo. Lembrando que para os participantes existem medalha e certificado para o campeão troféu temático. Um beijo, um forte abraço e um beijo.